Olá pessoal, meu nome é Tiago Tacão e hoje estou aqui para vos apresentar um dos monóculos mais completos da gama Eco Micro, o Gryphon LRF. Este dispositivo permite ter visão térmica noturna com possibilidade de IR e LRF medidor de distância até 600 metros. Esta gama tem quatro modelos disponíveis, dois com sensor 384 x 288 com lentes de 25 e 35 milímetros e dois com sensor 640 x 512 com lente de 35 e 50 milímetros, todos eles com sensibilidade net de 35 milikelvinos e todos disponíveis com LRF. Este, como todos os outros dispositivos Eco Micro, tem a possibilidade de ter quatro paletas de cores, Black Hot, White Hot, Red Hot e Fusion e este ainda tem a possibilidade óptica e a fusão entre térmico e óptico. A opção óptica pode melhorar-se com a utilização de uma lanterna IR, 850 ou 940 quanto à escolha do utilizador. Isso vai melhorar a imagem noturna deste dispositivo. Uma das grandes vantagens deste dispositivo é a medição de distância até 600 metros, que pode ser utilizada durante o dia e durante a noite, apenas com um clique ou com uma medição contínua de até 30 segundos. Este modelo utiliza pilhas standard 18650 recarregáveis e que podem ser trocadas quando quisermos, o que nos permite uma utilização durante muito mais tempo. Bem pessoal, como já sabem, se precisarem de mais informações sobre este ou outro produto Eco Micro, dirigam-se à vossa espingardaria de confiança ou falem connosco.